Foi na Quinta do Rebentão que os alunos do pré-escolar do agrupamento Dr. Julio Martins, em Chaves, acompanharam de perto o trabalho dos bombeiros no terreno, na preservação da floresta e no combate aos incêndios. António, o que é que tu mais gostaste de fazer aqui hoje? De ver os bombeiros a cortar a relva. E mais, eles não cortaram só a relva. E a apagar o fogo. Tu gostavas de ser bombeiro. Sim. Porquê? Porque sim, apagar os fogos. A demonstração faz parte do projeto Evitar os Incêndios em Portugal, uma contribuição pedagógica, um dos selecionados pelo Prémio da Fundação Elidio Pinho, do qual resultou um calendário com ilustrações e mensagens das crianças do pré-escolar e com pinturas de Nadir Afonso, cuja venda vai contribuir para a reforestação de uma área ardida. Tendo em atenção o que aconteceu este ano, decidimos fazer alguma coisa. A nível das nossas crianças, temos de nos recordar que as crianças de hoje são os adultos de amanhã. E tudo o que fizermos pode afetar o desenvolvimento deles e o futuro deles como cidadãos. E também o que levam para casa. Portanto, ao sensibilizar as crianças, estamos a sensibilizar também as famílias. Então, nesse sentido, desenvolvemos atividades laboratoriais relacionadas com os incêndios em todos os jardins de infância do agrupamento. Portanto, estas atividades chegaram a 130 crianças da educação pré-escolar. As atividades laboratoriais foram feitas escola a escola, sala a sala e agora, com uma concretização praticamente do projeto, vieram ver em contexto real como é que se faz. Para isso pedimos a colaboração da Proteção Civil, dos Bombeiros, da GNR, porque é mesmo a concretização do projeto. Regar com a umidade do ar é o outro projeto da escola doutor Julio Martins que foi selecionado e que está a ser desenvolvido pelo ensino secundário. Um conjunto de instrumentos que tem como objetivo reduzir o número de regas e, assim, amenizar o problema da escassez de água. Criamos uma série de instrumentos que permite fazer a rega de forma automática a uma planta e que tem uma autonomia praticamente de um ano. Portanto, uma planta pode ser colocada num determinado sítio. Colocam-se lá estes instrumentos e ele sozinho vai regar e aproveita a água da chuva, do orvalho e do vapor. Nós queríamos arranjar uma maneira de aproveitar um aproveitamento de água, sem custos, em grandes dimensões, é óbvio, e de forma que toda a gente pudesse aderir na sociedade, ou seja, não fosse só em estufas e pessoas profissionais, mas também com pessoas lá em casa em que pudesse ser mais pessoal e que pudesse regar plantas e ajudar de um modo o meio ambiente e também a nós em casa, tanto como os custos, porque ao gasto de água e tudo isso há sempre os custos financeiros. Nós o queríamos tentar fazer, aproveitar a água da atmosfera e não provocar também custos em casa, mais adicionar a casa. Podemos criar também uma patente, porque isto funciona nem que seja num deserto, porque temos aqui um painel fotovoltaico, o sistema é ligado e funciona sozinho, sem manutenção nenhuma. O sistema dá, já testamos, dá a volta de 200 mililitros de água e, portanto, uma planta nas condições onde é colocado o sistema, consome muito menos, portanto, dá pelo menos para 200 plantas, para um ano e um para o ano inteiro. Se acontecer, eu não me admiro, porque é um projeto inovador e muito bem pensado, porque vou muitas horas principalmente do professor, nós foi mais colaborar com o professor e se se tornar uma patente, será genial. É o que nós pretendemos, o projeto é mesmo assim. Dois projetos que, de uma forma pedagógica, consciencializam para duas grandes problemáticas que o país viveu no último ano, os incêndios florestais e a seca. Foi a forma que encontramos, desde logo mais pequenos, a partir dos três anos, em todas as escolas de agrupamento e jardins, poderem fazer exemplos de trabalho e agora contar com a colaboração de toda esta gente, os nossos alunos, que são neste 11º ano, com o projeto e as experiências que vieram fazer e também toda a sociedade civil que está aqui mobilizada e, de facto, quanto maior for o público abrangido e informado relativamente a esta problemática que, de alguma forma, temos que saber informar e cuidar e prevenir para evitar que aconteçam novamente situações dramáticas, é sempre importante e a escola tem essa função. Neste momento, o agrupamento de escolas Dr. Julio Martins está na fase final do concurso de ideias, com a implementação dos dois projetos que envolveram cerca de 130 crianças do pré-escolar e 15 alunos do décimo ano.